A paz do Senhor, meus queridos irmãos que nos acompanham nessas videoaulas da Escola Bíblica Dominical. Estamos em mais uma aula online da Escola Bíblica Dominical. Chegamos então à última lição desse trimestre. Dons espirituais e ministeriais é o tema da nossa lição desse trimestre. Quem vos fala é o Evangelista Leisson, domingo 27 de junho de 2021. Vamos iniciar em oração, como de costume, para que Deus nos abençoe em mais uma aula. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela oportunidade que temos, Pai, de aprender um pouco mais a Tua Palavra. Te pedimos a Tua Graça, te pedimos o Teu favor, Pai, por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Que a Tua misericórdia nos acompanhe. Senhor, continue conosco, Pai, no decorrer desta aula. E que o Senhor possa visitar, Senhor, vidas, famílias. E que possa ser transformada, Senhor, pelo poder da Tua Palavra. Assim somos agradecidos e damos ao Senhor, Pai, que é digno toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Nesse slide, nós temos aí a foto da nossa igreja. Assembleia de Deus Belém, em Osasco. Tendo o nosso pastor setorial, o pastor José Amaro da Silva, a qual nós agradecemos e louvamos a Deus pela sua vida, pela sua confiança, a qual nós estamos aqui ministrando essa aula, por essa oportunidade. Ao nosso co-pastor setorial, o pastor Joel Moisés, também nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Pelos nossos consultores doutrinários da Escola Bíblica Dominical, o pastor Luiz Carlos, o pastor Sérgio Leite. Inclusive, o pastor Sérgio Leite continua em recuperação. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pastor Sérgio Leite, pela sua recuperação. Que Deus continue te abençoando. Superintendência da Escola Bíblica Dominical, em Osasco Sérgio, evangelista Leite, o que vos fala, pastor Jeremias, pastor Mauro. E na administração, presbítero Isaías Bezerra, Reginaldo Josué, todos os demais professores e irmãos que fazem parte dessa administração. Nós louvamos a Deus pela sua vida, que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês, sua casa e sua família. Domingo, 27 de junho de 2021, segundo trimestre. Essa é a última lição desse trimestre, meus queridos irmãos. Dons espirituais e ministeriais é o tema da nossa revista Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então nós passamos, então, por diversas lições e estamos chegando à lição de número 13. Lição de número 1, e deu dons aos homens. Lição 2, o propósito dos dons espirituais. Lição 3, dons de revelação. Lição 4, dons de poder. Lição 5, dons de elocução. Lição 6, o ministério do apóstolo. Lição 7, o ministério de profeta. Lição 8, o ministério de evangelista. Lição 9, o ministério de pastor. Lição 10, o ministério de mestre ou doutor. Lição 11, o presbítero, bispo ou ancião. Lição 12, o diaconato. E a lição 13, que nós iremos estudar no decorrer da aula de hoje, a multiforme sabedoria de Deus. Lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. O texto áureo nos traz assim, que está escrito em Efésios, capítulo 3, verso 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade dos céus. A verdade prática nos traz o seguinte, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compressão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. Então ela vai além, essa sabedoria vai muito além do que a nossa sabedoria, que é segmentada e nem dá para comparar com a multiforme sabedoria de Deus. E ela é demonstrada pela igreja de Cristo. A leitura diária nós colocamos então nesse quadro. Segunda-feira, Provérbios, capítulo 2, verso 6. Deus da sabedoria. Terça, Provérbios 9, 10. O princípio da sabedoria. Quarta, Romanos 11, 33. A insondável sabedoria divina. Quinta, Romanos 11, 34 a 36. Quem compreendeu o intento divino. Sexta, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. Cristo, a sabedoria de Deus. Sábado, Efésios 1, 17. O espírito de sabedoria e revelação. E a leitura bíblica em classe para hoje, domingo, se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 3, verso 8 ao 10. E a primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, verso 7 ao 10. Nós recomendamos a leitura também dos demais versículos recomendados pelo autor da lição que nós mostramos no slide anterior. Então procure ler para que você possa ter uma melhor compreensão do tema da nossa lição. Vamos ler então Efésios. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Desde os séculos, ocultem Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrio a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso um para os com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutualmente hospitaleiro, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. O objetivo geral da nossa lição, então, é mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. Objetivos específicos. Explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Elencar as qualidades dos bons despenseiros dos mistérios divinos. Correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Na introdução da nossa lição, o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Esse mistério é Cristo em nós, a esperança de glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Em Provérbios 3,19, traz assim, O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. A sabedoria de Deus e sua inteligência divina sempre agiram juntos para que o Eterno alcançasse seus objetivos e propósitos. Ao criar todas as coisas, sejam elas macro ou micro, e ainda tem muitas pessoas que duvidam e não creem nesse Deus. Mas foi no plano espiritual que transcede as coisas materiais do universo que Deus demonstrou sua multiforme sabedoria de forma tão elevada que é considerada um verdadeiro mistério que só a revelação divina pode trazer à luz, ao conhecimento do homem, por meio do Espírito Santo. Paulo diz que esse mistério foi revelado de maneira muito especial, por misericórdia e bondade de Deus, pelo Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas, bem como a igreja do Senhor. Essa multiforme sabedoria de Deus, que tudo criou pelo poder sobrenatural de sua palavra, a ponto de trazer à existência todas as coisas, a partir do nada absoluto, transformou-o em uma relação de amor para com o homem, mesmo sabendo de antemão que o homem iria cair em desobediência, em seu plano divino, Por sua graça e misericórdia, Deus enviou Jesus Cristo para salvar o homem da tragédia do pecado. E Cristo manifestou-se como a encarnação da sabedoria de Deus, como está em 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Glória a Deus! Tópico de número 1, os dons espirituais e ministeriais. Tópico 1.1, os dons espirituais e ministeriais são diversos. Nós já estudamos nas lições anteriores os dons espirituais na esfera congregacional e os dons espirituais na esfera ministerial. Então você tem os textos aqui relacionados, né? Então você pode estar verificando e fazendo a sua devida leitura. Tópico 1.1 são diversos, os dons espirituais e ministeriais são diversos. Nós estudamos nas lições anteriores, mas iremos repassar aqui nesse tópico. Palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito. Nós estudamos na lição dons de revelação, dons da fé, dons de curar, operação de maravilhas, dons de poder, variedade de línguas, dons de profecia e interpretação de línguas, os dons de elocução, na aula dons de elocução. E os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres ou doutores. Bom ressaltar aqui que em Efésios, capítulo de número 4, no último versículo de número 12, ele fala que ele designou, ele quem? O Senhor. Alguns para profetas, desculpa, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, mestres ou doutores, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, ele designou, o Senhor designou alguns para a utilização desses dons ministeriais, com o objetivo que o corpo de Cristo seja edificado, preparando assim, eu e você, para essa obra ministerial que ele tem em nossas vidas, mas com o fim de que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, seja edificada. Tópico 1.2. Os dons espirituais e ministeriais são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. Ela é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais, nas mais variedades comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então, em todas as igrejas, aqui em nossa nação e em todo o mundo, em suas comunidades cristãs espalhadas, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, essa sabedoria do Senhor, a sabedoria de Deus, que é multiforme, ela é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais, ao qual nós estudamos, usando os servos do Senhor. Então, são amplos a forma que o Senhor tem de trabalhar em sua igreja, que é espalhada pelo mundo. Tópico 1.3. Dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o Evangelho a todos são a dádiva do amor. Esse amor, traduzido como amor ágape, é a mais profunda demonstração de Deus, que se doou em Cristo, para redimir o homem da sua constrangedora situação como caído e longe do Criador. Cristo é o amor encarnado, que se fez carne e habitou no nosso meio, habitou entre nós. João 1.14. Então, ele é a grande manifestação do amor. Foi quando Deus envia seu Filho amado para salvar a todo o mundo perdido. A dádiva da filiação divina. Ninguém pode conquistar esse poder ou direito. É resultado da graça e do amor divino. Então, isso não é conquistado. É resultado da graça e do amor de Deus. Assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com o cidadão dos santos e da família de Deus. Então, Deus torna um Filho das Trevas em Filho de Deus. Então, dádiva da filiação divina. O ministério da reconciliação. Quem está em Cristo, nova criatura é. E o resultado disso é que Deus faz tudo novo. Segundo a Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao 19. Nessa carta aos Coríntios, Paulo escreve sobre a nova vida do salvo em Cristo. Explica que o milagre da salvação, que inclui a regeneração, justificação e a santificação, provém de Deus, que nos concedeu o ministério da reconciliação. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Em Cristo, Deus estava reconciliando conosco, o mundo, não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Glória a Deus por isso. Tópico de número 2. Bons despenseiros dos mistérios divinos. Tópico 2.1. O bom despenseiro dos mistérios divinos tem que agir com sobriedade e vigilância. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidade indispensável ao exercício do ministério. E que se dedique também à oração. Isto está lá em 1 Timóteo 3.2 e 1 Pedro 4.7. O apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O estilo de vida do líder deve ser radicalmente diferente do mundo e levar os outros à santidade, à busca à santidade e não ao pecado. O que administra o rebanho de Deus deve saber retirar da dispensa de Deus o melhor alimento e vigiar por suas vidas. Então ele deve guardar a sobriedade, vigilância e a oração. Essa advertência refere-se à simplicidade que deve caracterizar um servo de Deus, sobretudo aquele que tem a liderança na casa do Senhor. Fala da constante vigilância sobre a vida cristã ante aos ataques de outurnos do nosso inimigo, do adversário. Pois ele anda como um leão, buscando destruir vidas preciosas, eu e você. O que administra o rebanho de Deus deve saber retirar dessa dispensa do Senhor o melhor alimento ou o alimento adequado e vigiar por suas vidas. É Pedro quem dá idêntica advertência em sua primeira carta. Sede sóbrios, vigiais, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, vigiais, sede sóbrios, porque o adversário não descansa. Então, é por isso esse alerta que o dispenseiro do Senhor, ele tem que estar sóbrio e vigilante. Tópico 2.2. Amor e hospitalidade. Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidões de pecado. Essa atitude é a verdadeira identidade do cristão. Olha o que está escrito em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, todos conhecerão que são discípulos do Senhor quando você ama um ao outro. Quando você distribui amor, como o Senhor nos amou. Demonstrando amor como uma identidade de Cristo. Todo crente fiel deve ser dispenseiro de Deus. Mas, como já refletimos o obreiro, pastor, dirigente, líder de uma igreja, que pastoreia ovelhas que não são suas. E cada ovelha é diferente uma da outra. Em temperamento, formação, visão das coisas. E nem sempre é dócil e obediente. E aí você tem que agir com amor. Há crentes que dão muito trabalho aos seus líderes. Como despenseiro da graça de Deus, o obreiro deve demonstrar amor em todas as ocasiões, no trato com todo tipo de ovelha. Com as mais fracas, deve ser mais compreensivo. Com as mais fortes, deve ser incentivador da sua fé e testemunho. Com as feridas, deve ter sempre o bálsamo do amor, da compreensão. E com as que pecam, fazer uso da disciplina com amor. Sem abuso de autoridade. Enfim, em qualquer situação, o dispenseiro deve ter amor. É característica do verdadeiro discípulo de Cristo. Então, é identidade, é característica de Cristo. Amor. Amor às vidas. Amor aos crentes. Amor às ovelhas que não pertencem a nenhum de nós. Essas ovelhas pertencem e foram compradas com o sangue precioso de Cristo Jesus. Então, elas possuem um dono, que é o nosso Deus. E se nós maltratarmos alguma dessas ovelhas, nós iremos dar contas, prestar contas perante ao Senhor. Então, nós precisamos cuidar bem dessas ovelhas. Tópico 2.3 O dispenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre o dispenseiro de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra ministro vem de diáconos ou servo. Diante de Deus, cada um deve ser servo a serviço da igreja e de sua missão na terra. Tendo em vista sua grande missão diante de Deus, da igreja e dos homens, os dispenseiros devem ser fiéis em tudo. Pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória de Deus e jamais para a glória de homens ou pessoais. Os bons dispenseiros dos mistérios divinos devem ser apresentados sobre idade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. Tópico de número 3 Os dons espirituais e o fruto do Espírito Tópico 3.1 A necessidade dos dons espirituais Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Olha o que diz o nosso comentarista Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas e comunidades em muitas nações na atualidade. E talvez até no nosso Brasil. Mas você acredita que realmente isso tem chego às igrejas? Estão se esfriando? É uma pergunta que fica para mim e para você. E no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual. Tópico 3.2 Os dons espirituais e o amor cristão Interessante que no último versículo de 1 Coríntios capítulo 12 O apóstolo chama a atenção, dizendo Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente E ele vem para o capítulo de número 13, tão conhecido, discorrendo sobre o amor. Então, na sequência do tema dos dons espirituais, ele continua seu ensino, demonstrando o valor do amor em ação, ou da caridade no uso dos dons espirituais. É prova de modo cabal que os dons sem amor de Deus não significam nada. O amor no exercício dos dons espirituais é o caminho mais excelente. Então, no capítulo 13, sobre a excelência do amor, Paulo refere-se a vários dons espirituais, afirmando que sem amor de nada adianta ter tais dons. 1 Coríntios capítulo de número 13. Então, não adianta ter uma variedade imensa de dons sem a demonstração nesse caminho mais excelente do amor. Da excelência em amor. Da ação do amor. Tópico 3.3 A necessidade do fruto do Espírito Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito é o que nosso Pai Celestial quer para a sua igreja. Zelosa de boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno. Uma igreja cheia do poder, que ama o pecador e acolhe o necessitado. Então, ele ama o pecador, mas não o pecado. O caminho do amor é ainda mais excelente que os dons espirituais. Então, é o que faz a diferença entre o crente salvo e o perdido. O fruto do Espírito. Nós podemos ver isso lá em Gálatas 5.22 O que tem dons de Deus ou dons do Espírito Santo necessita ser coberto pelo amor de Deus em seu coração e em suas ações. E a falta do Espírito de temperança, da bondade, benignidade e, acima de tudo, o amor que tem sido causa de muitas decepções no seio, em nossas comunidades, no Brasil e, quem sabe, no mundo. Então, que Deus nos guarde e que o fruto do Espírito venha trabalhar em nossas vidas e que a nossa vida cristã seja pautada, então, por essa perspectiva do fruto do Espírito. A conclusão, a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo é, a partir dos dons de Deus, necessário ao crescimento espiritual dos crentes. Seja quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-lo com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Então, chegamos ao término de mais uma lição. Que Deus te abençoe e gostaria de deixar os créditos aqui também para a IBD Panorama, a qual disponibiliza material para o nosso estudo e aprendizado. Que Deus nos abençoe. Um ótimo domingo e um ótimo final de trimestre. E no próximo domingo estaremos iniciando mais um trimestre para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.